Estou muito feliz com a classificação na final. A equipe disputou um bom jogo. Acho que o Santos fez um bom jogo, mas a equipe demonstrou que está para grandes coisas. E o penalti é trabalho. Ontem trabalhamos o penalti e todos os jogadores estavam concentrados para bater o penalti. Então, tem que bater com confiança e, graças a Deus, se logrou o triunfo que a gente estava esperando. Eu pedi o quinto penalti porque precisava fazer algo pela equipe. Precisava de confiança e agradeço à comissão técnica, aos jogadores que me dão a oportunidade. E concreter. Mas é um trabalho de toda a equipe. Vem para a FAN. A faculdade que investe em você.